O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passamos agora para a coluna aberta no qual o Felipe conversará com a nossa convidada Nathalie Anterstel sobre a COP28. Bem, pessoal, pelo terceiro ano a gente tem o privilégio de receber a Nathalie Anterstel, presidenta do Instituto Talanoa, dedicado à política climática, que esteve presente na COP28. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho com o Xadrez Verbal. E antes da gente falar da cor do final, como você avalia essa COP28, quais foram os principais desafios, especialmente por ter sido sediada nos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores produtores de petróleo do mundo? Olá! Bom, primeiro, para mim é um enorme prazer poder voltar aqui ao Xadrez Verbal. É sempre uma imensa honra. Muito obrigada pelo convite. E dessa vez para falar da COP28, que acabou de acabar lá nos Emirados Árabes, e que foi muito, muito difícil. Mas acho que a gente teve um final feliz. E eu quero começar, eu acho que até para poder comentar os resultados, o processo, o conteúdo, eu acho que vai ser importante comentar dizendo onde a gente está em relação a essa diplomacia climática, para depois poder falar um pouco do que precisava fazer nessa COP28, do que foi feito e quem queria o quê, né? Porque no final das contas também é sobre isso, é sobre conteúdo, é sobre processo e é sobre política. Mas para a gente começar, onde é que a gente está nesse momento nessa diplomacia climática? Primeiro, eu gosto sempre de voltar no tempo para lembrar que essa história da Convenção da Mudança do Clima, ela começou como uma reação à ciência, né? À medida que a ciência climática evoluiu, começou a mostrar que a gente tinha esse problema e que ele demandava uma ação coordenada global, a gente teve que criar essa Convenção. E de lá para cá, ela sempre foi muito impulsionada pelos relatórios de avaliação feitos pelo IPCC, pelo painel intergovernamental. Então, à medida que a ciência foi sendo mais confiante e mais completa, cada vez mais completa, tanto sobre o problema em si quanto seus impactos, a gente foi evoluindo na resposta, foi criando instrumentos para lidar com o assunto, que vão hoje desde o que a gente chama de mitigação, que é tentar reduzir, na verdade, agora zerar as emissões até a metade desse século, que é o que a ciência demanda, né? O que a ciência aponta, que a gente tem que fazer, até o que a gente chama de adaptação, que é literalmente conseguir viver nesse mundo que já está mais quente, clima mais instável, assim como trabalhar para alinhar todos os fluxos de financiamento ao cenário mais seguro aí do aquecimento global, né? E hoje até já tem uma outra história, que se chama perdas e danos, porque a gente já ultrapassou aí 1,2 graus de aumento da temperatura. Esse ano no Brasil foi particularmente muito difícil, né? Com, enfim, todos os fenômenos, acho que eu não preciso nem repetir, foram exativamente aí noticiados, muito difícil, muito triste, do que a gente perdeu, então desde os botos que o cérebro dele perveu na Amazônia, um horror, até tantas vidas, tantos patrimônios que foram perdidos, mas hoje a gente aqui no Brasil tem muito para fazer de adaptação, né? Tanto de infraestrutura, quanto de preparação para esses eventos extremos que tem aí. Agora tem lugares do mundo em que já não dá nem para se adaptar, eles já entraram numa espiral de perdas e danos, né? De não ter mais o que fazer. Então, eu estou dando essa breve introdução, mas para dizer que nesse momento no tempo, a ciência já nos mostra que a gente tem, ao mesmo ter avançado nessas frentes da mitigação, da adaptação, de olhar para a perda dos danos, enfim, dos meios de implementação, que os avanços políticos e de políticas públicas, né? Eles estão acontecendo, eu acho que aí dá para falar de boas notícias nesse sentido, principalmente aí na área das energias renovadas, teve um boom aí nos últimos tempos, mas o aquecimento global está indo muito mais rápido do que isso, né? A gente não está conseguindo conter, na verdade, a gente precisa fazer muito mais, tentar conter e evitar os senhores cenários, os cenários mais catastróficos. Então, tem uma questão que está colocada para todos nós, que durante muito tempo a diplomacia ficou ancorada no chamado Protocolo de Quioto, que era uma formulação realmente muito boa, muito bonita, mas que ela ficava muito centralizada numa convenção, na Convenção do Clima, onde se concentravam os poderes, digamos assim, para uma vez por ano, durante as negociações e nas COPES, as lideranças mundiais se reunirem e tentarem achar, tentarem colocar metas que eram muito centralizadas, depois distribuídas para os países. Esse modelo deu errado, gostemos disso ou não, gostemos dele ou não, mas o Protocolo de Quioto, ele acabou, enfim, por não contar com a entrada dos americanos e porque os australianos, os japoneses caíram fora e porque os países em desenvolvimento não tinham incentivos ali muito claros, além de alguns mecanismos mais pontuais para se desenvolver com baixo carbono, ele não funcionou. Mas essa foi a nossa âncora, a nossa realidade durante as décadas. A gente só mudou esse sistema em 2015. Então, onde é que a gente está agora nesse processo? A gente está implementando o chamado Acordo de Paris, que nasce em 2015 e é ratificado em 2016 muito rapidamente, e que ele tem uma configuração e do ponto de vista da transparência, do ponto de vista até do chamado account abelete, é muito mais maleável do que o protocolo de Quioto, mas que ele colocou todo mundo a bordo. Então, dos Estados Unidos à Gâmbia, está todo mundo lá. E aí, como é que ele funciona? Ele funciona com planos nacionais, a gente chama de contribuições nacionalmente determinadas, que ficam aí com a sigla da NDC, que os países têm que fizeram uma primeira, digamos, rodada de missões lá, em 2016, 2015 para 2016, para implementar nessa década de agora. E a cada cinco anos, se pretende fazer o que a gente chama de Global Stock Take em inglês, que é esse balanço global, que é fazer uma avaliação literalmente global, coletiva da situação dos objetivos que foram acordados em Paris. Foi isso, a gente fazer uma redução radical das emissões, da gente conseguir ficar nos cenários onde a gente ainda pode se adaptar e de transformar todos os fluxos financeiros de investimento global. E o que acontece, então? A gente teve essa primeira rodada de metas nacionais lá atrás e, neste ano, a gente faz a primeira dessas avaliações coletivas, o primeiro balanço global da história e do Acordo de Paris. E, a partir de uma decisão na COP, de uma decisão política, a gente passaria, então, a... A gente vai passar, na verdade, a informar as próximas metas nacionais, as próximas contribuições nacionalmente determinadas, para que elas possam responder a essa avaliação coletiva global. Então, a gente vai ficar nesse jogo de a gente avaliar globalmente como é que está o assunto, se a gente está conseguindo fazer o que precisa. Não estamos, né? A avaliação é não está rolando. Não quer dizer que o Acordo de Paris falhou, não é essa a conclusão. A conclusão é se precisar tornar mais ambiciosos, mais transparentes, mais fortes as ações nacionais. E, enfim, no segundo ciclo de balanço global, a gente vai fazer essa nova avaliação coletiva e vai responder de novo com ações nacionais. Então, a gente vai ficar nesse ciclo, né? Chamado de ciclo de ambição, em que a gente espera uma espiral de ambição. Cada vez a gente vai apertando, né? Mais a ambição, enfim, a disposição dos países e, claro, do setor privado também, para a gente poder, enfim, dar uma resposta à altura, né? Desse grande desafio. Dito isso, e me desculpem, acho que é uma longa explicação, mas é que ela é muito importante, porque o cenário que a gente está vivendo, ele já é muito crítico, não só porque a gente já está com 1,2 graus de aumento da temperatura, e isso quer dizer que a nossa margem é muito pequena para ultrapassar o chamado 1,5, 1,5 grau, que é considerado o cenário mais seguro, que não quer dizer que a gente vai estar isento de riscos, pelo contrário. Mas a gente também está recebendo outras mensagens aí para cientistas sobre os chamados tipping points. Então, já tem vários sistemas naturais que já estão apresentando os sinais de pontos de inflexão que podem ser irreversíveis, então, de colapso mesmo, sabe? Está vendo os corais, principalmente, tanto no Pacífico, quanto as correntes aí do Atlântico Norte. Então, tem sinais muito preocupantes do como esse aumento da temperatura global já está mexendo com esses sistemas e ecossistemas e pode dar muito ruim, tá, gente? Então, já tem cinco desses sistemas mapeados, saiu um relatório que se chama Global Tipping Point 2023, divulgado durante a COP. E isso quer dizer o seguinte, que a gente não pode ficar no tempo da diplomacia, na verdade, o tempo da mudança do clima, ele está acelerado, né? E, na verdade, me parece que a diplomacia não está dando conta de refletir a urgência. Mas eu ainda acredito que ela é muito importante, ela é uma das ferramentas que a gente tem e, sem ela, aí, de fato, a gente está ferrado, a gente não vai conseguir resolver esse problema novo, né? Então, acho que tem que colocar um pouco isso em perspectiva e, de 2021 para cá, de 2021 teve a COP de Glasgow, que foi superimportante, né? Porque ela criou realmente uma onda de ação, a gente viu o setor privado em peso, supermotivado e tal. Digamos, foi o auge, né? De todo esse movimento ISG e tal. Mas, de lá para cá, a geopolítica tensionou muito. A gente tem guerras hoje ativas, inclusive, perto, ali, muito perto da região onde foi realizada a COP. A gente tem conflito, enfim, comercial entre a China e os Estados Unidos. e várias outras questões que fizeram nesses últimos anos, principalmente no passado, mas também nesse. E a questão que, lá em 2021, ela ficou superforta, que todo mundo falou, não, vamos lá, ação coletiva global, vamos resolver essa parada da mudança do clima junto, ela ficasse no segundo plano. A gente está vendo nesse momento, né? e conversado com internacionalistas como o professor Eduardo Viola, que fala, olha, a gente está vivendo uma nova corrida armamentista. A gente é ali que está o foco, né? Que os pesos pesados aí da geopolítica global. Então, a gente perdeu um pouco do alô, assim, do espaço, né? Mas não quer dizer que, por isso, o problema sumiu, obviamente não, ou que a gente não vai poder, não vai ter espaço para resolver. Eu só acho que a gente não está nas melhores, nas condições ideais, né? E, ao mesmo tempo, na diplomacia climática, a gente está, portanto, em 2023, exatamente no momento da primeira avaliação do primeiro Global Stock Take, né? E, enfim, veio embalado também por essa, por várias outras agendas aí, superimportantes, como, por exemplo, a reforma dos bancos multilaterais, reforma do sistema financeiro, que é uma agenda que vem tendo capitaneada, puxada por países que estão muito vulneráveis, por lideranças desses países, né? destaco aqui a minha moto aí, primeira-ministra de Barbados, enfim, com bastante brilho aí na questão climática também, e uma pressão muito forte de diferentes países, de diferentes nações, muito vulneráveis, para que a gente não só tenha compromissos e metas bonitas, né? que geralmente os países apresentam metas lindas, mas que a gente tem os meios para implementação. Então, a gente veio nessa construção em 2023 de, enfim, aprofundar a ambição e aprofundar a implementação, né? Então, chegamos lá em Dubai com uma agenda que ela tinha uma lista de tarefas enorme, tá? Desde operacionalizar o que a gente chama de fundo de perdas e danos, passando por avançar aí na estruturação dos mercados de carbono dentro do Acordo de Paris. Mas, enfim, eu poderia listar para vocês, contar para vocês as várias pecinhas aí dessa, ou melhor, os vários itens dessa lista de tarefas, mas a bem da verdade é que essa cópia tinha duas enormes entregas para fazer, tá? Uma era dizer muito bem o que a gente faz com essa avaliação coletiva global agora. E também algo que acabou se instalando no seio desse Global Southpake que foi chamado de pacote de energia, seja nesse momento em que os combustíveis fósseis são a maior causa, sempre foram do problema climático, 75% das emissões que causam o aquecimento global vem da quima que foi cultiva e fósseis. Não tinha como dar, falar de corrigir o curso, corrigir o rumo de onde a gente está agora nas emissões, sem a gente olhar para a energia. Não tinha como fugir desse assunto. Então, a cópia acabou virando uma cópia do petróleo, porque tinha que olhar para essa causa do problema e porque a gente estava num país essencialmente petroleiro, enfim, um país cuja economia gira em torno do petróleo, do gás, enfim, numa região que realmente não só depende como se desenvolveu, se construiu no último século em cima disso. Então, a Dubai teve essa... Primeiro, esse atravessamento da geopolítica. A cópia de Dubai tinha que, independente de tudo que está acontecendo, de todas as elevadas tensões do mundo, precisava entregar alguma coisa e, ao mesmo tempo, fazer essa conversa super difícil de como é que a gente corrige o rumo aí dentro, principalmente, da questão energética, mas não só dela. E, bom, aí tem vários nuances dessa história. Adoraria poder contar para vocês aqui muitos batidores, mas já falei um pouco de onde a gente está, nesse momento da história e queria falar, além de também falar um pouco do que a gente foi fazer em Dubai, então, esse tal Global Stock Take, e olhar para a questão energética, e, mas, ao mesmo tempo, a gente estava trabalhando aqui com a gente, quem está nesse meio, os estrategistas, os ativistas, os observadores e os negociadores, a gente tinha alguns cenários para como é que esse show ia rolar. e diplomacia tem muito a ver com coreografia, vocês sabem muito bem disso, então, a gente com expectativa de uma determinada coreografia, e, enfim, no primeiro dia da cópia, a gente já viu que ia ser de outra forma, mas, falando dos cenários que a cópia, eles estavam entre, por exemplo, um cenário de total vácuo político e talvez até um buraco negro, buraco negro no sentido da física e da política, que a gente quer ter talvez um colapso, tal qual tivemos na cópia 15 em Copenhague em 2009, até não, a gente conseguir fazer uma correção de curso super clara, com alta ambição, então, a gente estava trabalhando com pelo menos quatro cenários desse tipo, muito positivos, muito negativos. E aí, a coreografia do show foi muito interessante, porque já no primeiro dia da cópia, a presidência Emirate, ela entrega uma das coisas mais delicadas daquela lista de tarefas da cópia 28, que é a chamada operacionalização do fundo de perdas e danos. Esse fundo, ele foi criado na cópia do ano passado, que é o grande, que é a grande entrega lá dos egípcios, e ele é muito caro para os países mais vulneráveis. Ele estava com uma alta tensão, tiveram várias uniões antes de Dubai para tentar acertar essa história, não estava claro que ia dar certo, teve uma grande oposição dos Estados Unidos, quase que, enfim, a coisa desanda. E aí, muito habilmente, a presidência Emirate consegue ficar, além de adotar a agenda muito rapidamente, que às vezes é um drama, ela consegue tomar uma decisão ali já de que, bom, o fundo vai ser operacional, vai ser hospedado no mundo mundial, ótimo. Isso acabou deixando todo mundo, acho que muito feliz, provavelmente, porque deu um sinal muito forte já no primeiro dia de confiança na própria liderança da COP, mas também de que a gente estava ali para ver a entrega a 30. Só que ao longo das duas semanas, após o primeiro dia, não foi exatamente isso que a gente viu. Na realidade, as salas de negociação, eu que estava observando, enfim, as redes e organizações observadoras, o que a gente notou foi muita dificuldade, muito veto, muita, enfim, muita trava, muito bloqueio, tá? Então, em todos os assuntos. Na adaptação, por exemplo, que tinha uma outra, um outro item da lista de tarefas que era o chamado Objetivo Global de Adaptação, o primeiro texto que foi apresentado para a negociação foi rejeitado. E, enfim, então a gente começou a sentir um clima que estava começando a azedar. E nessa coisa do Global Stop Take, que era um item de agenda, como vocês podem imaginar, super estratégico, o show foi, vamos ouvir todo mundo, vamos consultar sobre as questões primordiais, investigação, adaptação, mesmo que retação, cooperação internacional e tal, vamos olhar para trás, ou seja, vamos fazer uma avaliação retrospectiva, mas vamos olhar para frente, vamos fazer a way forward, a perspectiva, porque o Global Stop Take não pode ser só reconhecendo o que não está dando certo ou o que está dando certo, a gente tem que dar sinais do que a gente vai fazer, com base no que está... E essa negociação do Global Stop Take, ela foi se arrastando, então, assim, quer dizer, talvez não seja essa a melhor forma de falar, ela foi rolando, várias consultas, muitas consultas, mas se apresentou, eu já não me lembro qual foi o dia, uma primeira proposta de texto, estava em cima de uma base de elementos dados lá pelos só facilitadores dessa história, e aí, a expectativa, isso foi na primeira semana, era muito bem, então, a partir dessa base, a gente vai começar uma negociação mais específica, e aí a coisa começou a embolar, começou a embolar mesmo, porque esse texto não vinha, na realidade, no último dia da primeira semana, tinha que se, enfim, o órgão subsidiário, os órgãos subsidiários, que eram, enfim, os negociadores técnicos dessa história, tinham que passar para os ministros alguma coisa, e para a surpresa de todo mundo, os facilitadores viraram para todo mundo e falaram, não, não, a gente não vai mandar nenhum texto, a gente vai mandar os elementos, que era basicamente um monte de bullet points, que eles tinham feito para os ministros. Aí, obviamente, ninguém gostou da história, começou ali, teve uma forte reação, e afinal, se passou uma versão um pouco cozida para os ministros terem que resolver. E essa história começa dali a ficar um pouco complicada, um pouco estranha, porque não vinha texto. Então, a gente ficou mais de uma semana com consultas sem ter nada na mão. E, finalmente, quando é apresentado um texto, isso já foi na segunda-feira, gente, já era, foi domingo ou segunda, enfim, praticamente nos últimos dias do fato da conferência, vem uma formulação inaceitável. Eu nem entrei no conteúdo aqui, estou contando muito do processo para vocês, mas o conteúdo que veio na primeira versão da primeira semana, ele era um conteúdo que falava, por exemplo, desse pacote de energia, e ele colocava muitas opções para a questão do face-out, ou seja, essa eliminação dos combustíveis fósseis. E aí, quando a gente recebe essa versão já ali nos últimos dias, ela já não trazer nenhuma opção desse tipo e, na verdade, tinham vários problemas de forma, uma coisa bizarra que, por exemplo, fazia com que a gente não tivesse uma definição de auditivos globais, a gente tivesse uma shopping list, cada um pegava o que quisesse dela se quisesse fazer alguma coisa. Então, isso gerou um desconforto enorme e eu estou aqui contando um pouco em miúdos para vocês, mas isso gerou uma desconfiança grande da própria presidência da COP, que naquela altura ninguém sabia se estava fazendo de propósito ou se estava se mostrando incompetente, ou seja, não sabia o que estava fazendo. Eu tendo a achar que não sabia o que estava fazendo, mas porque acho que eles, enfim, teve várias questões, vários sinais ali que foram contando nessa direção. E por essa razão, que nas horas finais, nos dias finais dessa COP, que acabou se estendendo, era para acabar na terça, 11 da manhã, no final foi até quarta-feira, mas esses últimos dias foram muito tensos e ficou muito com cara de que a gente ia para o vácuo. A gente tinha um vácuo político que a gente ia realmente não ter acordos. Os cenários que começaram a aparecer eram, pô, vamos ter que jogar para a COP seguinte, mas, puxa, isso vai acabar com o calendário das NDCs, ou seja, começou um cenário de colapso, todo mundo ficou muito preocupado, confesso a vocês, eu que tinha ido a Copenhagen, foi a minha primeira COP, eu olhei e falei, meu Deus, acho que isso é pior que Copenhagen, que o Copenhagen teve um texto que foi vazado, estava sendo costurado lá pelas superpotências, aqui nem isso tinha, a gente pensava assim, uma situação muito lamentável. Então, teve muito pouco tempo para sair dessa situação de um texto muito ruim, de uma desconfiança total da liderança em Mirage para poder entregar algo no final. e aí é que a gente chega nessa, olhando o cenário que a gente tinha tratado inicialmente, a gente fica até em dúvida se, puxa, será que a gente faz uma avaliação de que o resultado foi positivo porque podia ter dado muito ruim ou ele foi positivo mesmo? E aí, eu quero falar mais sobre o resultado, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês, assim, o quão, como a gente teve desafios grandes, de liderança, de processo, de transparência também, porque, diferente das outras COPES em que as negociações elas estão televisionadas, que tem observador na sala, que as partes estão se vendo, nesse caso era tudo muito em consultas, consultas bilaterais, consultas com os grupos e uma presidência da COPES que era um seu de uma petroleira, então não é um cara que exatamente presume que entenda os meandros da diplomacia e eu acho que isso fez uma diferença importante, inclusive, fica uma lição para a gente aqui no Brasil, é importante que a presidência da COP30 seja feita por um profissional do ramo ou por alguém que seja muito bem assessorado nesse sentido. Então, como vocês podem imaginar, foi um alívio enorme a gente poder ter uma decisão final e eu acho que é claro, tem aquela massa das negociações internacionais de que é melhor não ter acordo do que ter um acordo ruim, mas nesse caso a gente teve um acordo que eu acho que ele é muito razoável, não é impecável, não é perfeito, mas muito razoável e, enfim, perto do que podia ter sido maravilhoso. E também, como você avalia o papel do Brasil na COP28? Fato do país ter anunciado, inclusive durante a COP, possível adesão ao PEP+, o grupo de países que dialoga com a organização dos países exportadores de petróleo, enfim, como você avalia o papel geral do Brasil na COP28? Bom, o Brasil foi a essa COP querendo recuperar sua credibilidade, né, depois de quatro anos aí de projeto párea e de apagamento, né, auto-infligido, a gente queria mostrar para o mundo que a gente não só está de volta como a gente está afim, né, de estar entre os líderes aí dessa história. Então, o governo Lula levou, se eu não me engano, 18 ministros, tá, a delegação brasileira passou de 3 mil pessoas, ou melhor, a delegação acho que foi 2.400, mas tivemos mais de 3 mil brasileiros de um total de mais de 100 mil pessoas. E eu acho que essa presença maciça, massiva, né, ela foi muito para marcar esse ponto de nos vejam, estamos aqui, queremos ser vistos, queremos conversar, queremos, né, mostrar o que a gente está afim de fazer e a COP30 e tal. Mas, honestamente, o Brasil, eu acho que brilhou menos do que a gente poderia, eu já posso explicar porquê, mas também é importante que a gente separe aqui aquele jogo de dois níveis, né, uma coisa é o Brasil que vai à COP, essas milhares de pessoas lideradas aí, então, pelo presidente Lula e seus vários ministros para falar do que está fazendo em casa, para mostrar seus credenciais e outra coisa é o Brasil que vai negociar, que vai entrar na sala, que vai, enfim, com o seu time de diplomatas e outras figuras, né, de ministérios, enfim, atuar nas negociações. E aqui, eu acho que o nosso, temos a nossa diplomacia, ela foi muito reinvigorada para essa COP, eu realmente, enfim, costumo ser até bastante crítica do Itamaraty, mas, sair muito orgulhosa, assim, eu acho que o nosso time de negociadores foi muito bem e eles chegaram à COP muito embalados por essa história da gente, da gente defender, né, defender, acho que não é nem defender, da gente reconhecer que a gente está num momento muito difícil dessa crise climática e não à toa eles começaram a se colocar, segundo eles mesmos, como paladinos do chamado 1,5 grau, ou seja, o país que vai fazer todos os esforços para que essa negociação resulte, né, em instrumentos, em bons termos, para a gente garantir que esse seja o cenário do futuro e não mais do que isso, não um aquecimento global de mais de 1,5 grau, de 2 graus, ou assim, mas assim por diante. Olha, foi a primeira vez na vida que eu vi a delegação brasileira defender isso com unhas e dentes e eles de fato foram para as salas de negociação com isso em mente e fizeram coisas que eu também nunca vi, então eu fiquei muito bem impressionada, por exemplo, quando o Brasil começou a vocalizar a defesa dos povos indígenas, da questão da igualdade racial, que tem a cara do nosso país, né, e que por alguma razão lá atrás não eram linhas de defesa da nossa diplomacia, então eu acho que é uma nova geração, principalmente aí de diplomatas que vem com essa visão e que, claro, tem instruções vindas de cima que permitem que isso aconteça, não à toa, a gente teve a delegação chefiada pela ministra Sônia Guajajara dos povos indígenas por alguns dias, depois pela Marina Silva e acho que isso deu esse tom, né, desse outro Brasil, desse Brasil florestal, mega diverso, bonito por natureza, diverso também por natureza e assim por diante, então eu queria só destacar essas primeiras questões antes porque eu acho que não dá para pensar no papel do Brasil na COP28 sem falar de que Brasil a gente está dizendo, né, quem é esse Brasil e esse foi o Brasil que foi levado para a sala de negociação, tá, o Brasil da diversidade, da biodiversidade e assim por diante e que eu acho que tentou ser bastante construtivo, mas o que que atrapalhou, o que que fez com que a gente brilhasse menos. E aqui, veja, antes mesmo da COP teve uma coletiva de imprensa com o embaixador André Corrêa do Lago que, enfim, é o, digamos, o diplomata mais graduado ali, responsável pelas negociações, enfim, uma pessoa extraordinária que está há muito tempo envolvida na diplomacia climática também e ele disse a gente vai ser o paladino de um grau e meio. E aí, muito bem, mas o Lula vai à COP e o Lula, na verdade o Lula e o ministro de Minas e Energia, antes da COP foram à Arábia Saudita, né, então já começaram ali os rumores de o que que eles foram fazer lá, deve ser o Pepe, deve ser isso e aquilo, né, então a gente já teve esse, essa sinalização logo antes e o Lula faz uma, enfim, esse ministro, né, o Silveira e depois o Lula confirmam a entrada do Brasil na OPEP Plus. Isso depois de uma quantidade imensa de brasileiros, tanto movimentos sociais, ativistas, quanto também gente do setor privado, alertar de que, olha, a gente precisa dar um sinal de que o Brasil vai completar a sua transição energética. Metade da nossa energia ainda é energia que vem de combustíveis fósseis, tá? Tudo bem, a eletricidade é muito limpa, mas a energia, no geral, ainda é muito fóssil, né, nas nossas casas ainda são, sei lá, do chuveiro a gás ao fogão a gás, ao carro, que hoje pouquíssimo a gente abastece, né, com etanol, a outras coisas. Então, a gente é muito dependente disso e o Brasil, até 2030, deve se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo, porque a gente está aí com uma meta de passar de 3 para 5 bilhões de barris por dia, tá? E, então, a gente está tentando se colocar dentre os maiores produtores e quando o presidente vai para a COP e faz essa sinalização do OPEP+, o OPEP+, teve gente do setor privado que eu encontrei lá que falou, pelo amor de Deus, qual é o outside disso? Qual é a vantagem? Nenhuma! A gente não precisa, né, cartel, porque cartel no nosso país, inclusive, não pode, né, então, assim, pegou muito mal, mas pegou muito mal, não só na delegação brasileira, que obviamente se sentiu com a parte dela, aliás, eu diria que a imensa maioria traída por esse sinal que veio do topo da nossa liderança realmente nacional, como também entrou em choque com aquilo que estava sendo defendido nas salas de negociação, então, ficou muito feio, e aí, o que acontece? Veja, o Brasil, que tinha ido para a COP com um dado super positivo de queda de 22% do desmatamento da Amazônia já nesse primeiro ano, né, que está aí todo mundo disposto, cheio de amor para dar, para resolver a crise climática, de repente tem que começar a justificar o injustificável, e aliás, não tem como justificar, e aí, estou contando todas essas historinhas, mas tem uma historinha super importante, Felipe, que é o fato que todos os dias nas cópias do clima, a Climate Action Network, que é a rede, né, de clima internacional, que reúne aí, tem milhares de organizações do mundo inteiro, ela dá um anteprêmio, que é o prêmio fóssil do dia para aquele país, aquela delegação que obstruiu, enfim, não ajudou, foi babaca, enfim, nas negociações, e aí, a Climate Action Network dá, a chamada CAN, ela dá o prêmio fóssil do dia do Brasil, é a maior vergonha que alguém pode passar numa cópia, e eu sei que para a delegação brasileira, assim, não é legal, eles não gostam, ninguém gosta, na realidade, em nenhum país, né, alguns já estão tão acostumados a ganhar que nem levam em conta, mas em geral é a pior vergonha que você pode passar numa cópia, e para esse país que foi para a cópia com milhares de pessoas tentando recuperar sua credibilidade, ficou muito ruim, tá, mas aconteceu uma coisa muito boa, depois que o Brasil ganhou esse prêmio, a delegação, eu acho que essas vozes progressistas, sensatas, etc, na nossa delegação, tiveram capacidade de falar muito bem, então agora, a gente vai na negociação defender o phase out, tá, então, em contradição com essa fala do presidente, em contradição com o mega leilão de 613 blocos, né, que foi realizado, assim, um dia, ou melhor, no dia que a cópia acabou, a delegação começa a falar que sim, apoiaria um phase out, e isso, obviamente, ajudou, eu acho que o Brasil conseguiu ter um papel construtivo, inclusive, tentar achar essa linguagem que foi para a decisão final, tá, e foi o jeito aí de tentar contornar a situação, eu acho que foi muito positiva essa saída, porque o país estava muito silencioso, não estava se manifestando, e de repente foi à frente ou não, a gente vai defender, e de fato defenderam esse phase out com diferenciação, tá, agora, o balanço que eu faço da participação do Brasil é que, assim, o Brasil demorou muito para assumir essa posição mais firme, enquanto outros países como a Colômbia, inclusive, também o Chile, eles foram muito mais à frente, inclusive, e a Colômbia brilhou muito, tá, e o Brasil acho que ficou muito recuado, e aí a gente sabe também ter uma questão aqui de futuro presente da Copa 30, o país vai ficar muito mais na articulação de bastidores do que nos microfones, mas mesmo assim, tem que dar sinais, eu acho que demoraram a aparecer, só apareceram depois da gente passar essa enorme vergonha com a fala, né, do presidente e do ministro de Minas e Energia sobre a PEP+, e portanto assim, acho que o Brasil tem uma grande expectativa ainda sobre a nossa liderança, sobre o caminho de Dubai a Belém, eu acho que nada exatamente foi perdido, mas a gente vai ter que agora fazer uma baita lição de casa, tanto em termos de preparar essa COP, quanto de criar vitrines aí de políticas públicas, né, de NDC, desse compromisso climático, que sejam, que possam ser consideradas referências positivas para o mundo, e daí não é com a nossa métrica, não é com a nossa régua, é com a régua dos outros, tá, eu acho que para fechar assim, o Brasil foi muito com essa expectativa de que a gente já era um líder automaticamente, que a gente ia chegar lá, todo mundo ia ovacionar a gente, uau, e isso nos primeiros dias até Lula foi super aplaudido, depois isso não aconteceu mais, assim, todo mundo ficou um pouco mais ressabiado depois de ver esses sinais absurdamente aí não, não condizentes, né, com as posições que o próprio país estava defendendo. Olha, também teve um outro detalhezinho, não menos importante, assim, eu comentei que o Brasil tinha um puta dado de desmatamento, né, em queda para mostrar, isso também foi eclipsado, não pela questão do OPEP, não por falas do Lula, mas porque o Brasil, em vez de falar disso, ficou falando de planos, lançando ideias, assim, conceituais, eu acho que isso também não foi tão legal, acho que o papel do Brasil agora é tentar achar soluções muito concretas, muito práticas e mostrar aquilo que ele está fazendo e não as ideias que ele tem sobre o que ele talvez um dia vá fazer, tá? Acho que foi um pouco disso a história do plano de transformação ecológica, que na verdade não é um plano, não existe, né, é uma coisa meio invisível e que mais uma vez foi lançado lá sem ter nada na mão, então assim, ficou um pouco todo mundo dizendo mas o que que é isso? E no final esse isso é um talking point. E Nathalie, como você avalia o acordo final, né, os pontos positivos, se teve algum, né, e os pontos negativos? Olha, é, dado que eu comentei um pouco antes, né, sobre expectativa e realidade, dificuldades, cenários, eu acho que o resultado foi muito bom, tá? essa decisão da COP, ela reconhece, por exemplo, que a gente vai ter que ter reduções profundas, rápidas e duradouras aí das emissões e que elas vão ter que acontecer alinhadas com esse cenário aí que visa limitar o aquecimento global a um grau e meio. Pode parecer uma teoria, mas na prática tem várias sinalizações ali importantes que estão sendo dadas a mercados, a reguladores, né, então a gente agora sabe, por exemplo, que muitas mudanças na maneira como a energia é produzida, como ela é consumida, elas vão poder, elas vão ter que se alinhar com isso daí e não, não à toa, né, se desenhou essa super completa decisão aí do chamado global stock take com referências que agora os países vão ter que implementar nas suas NDCs e aqui entrou essa questão super crítica desse pacote de energia que fala em triplicar triplicar as energias renováveis até 2030, isso vem da Agência Internacional de Energia, duplicar a eficiência energética nesse mesmo período, fazer esforços globais para os sistemas de energia realmente irem a zero emissões líquidas e, por fim, esse que é o parágrafo mais comentado, mais polêmico, mais amado e mais odiado da decisão que fala de se fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis nos sistemas de energia, acelerando ações agora, nessa década, mas a fim de alcançar emissões líquidas zero até 2050 em consonância com a ciência, eu estou mais ou menos traduzindo aqui o que está colocado na decisão em inglês. E aí, quando a gente ouve, quando a gente lê transição para longe dos combustíveis fósseis, com ações agora para a gente ter emissões líquidas zero até 2050 em linha com a ciência, claro que as pessoas podem querer e vão tentar, aliás, não as pessoas, mas alguns segmentos e alguns países vão tentar achar uma brecha e falar emissão líquida então talvez eu possa fazer aqui continuar petróleo, gás, mas vou colocar um monte de tecnologias de abatimento das emissões deles, enfim, as brechas sempre vão existir, mas essa convocatória que está colocada ali, ela é muito, ela é tudo que a Arábia Saudita não queria, razão pela qual eu acho que esse texto ele é um texto vencedor, ele é um texto muito positivo para a gente responder a crise climática, tá? porque eu estou usando aquela Arábia Saudita mas não é, ela não é a única, ela com certeza é a mais poderosa mas ela não foi o único país que trabalhou muito para que a gente não tivesse essa decisão, né? Eu acho que para eles inclusive era melhor não ter decisão, a coisa toda colapsar ou então ter uma decisão muito fraca e não foi isso que aconteceu, né? Apesar de não ser um texto impecável, apesar de existirem brechas, né? Complicadas esse é o texto que a Arábia Saudita com certeza não queria, né? Por quê? Porque a decisão ela não fica circunscrita a emissões, ou seja, a gente está falando aqui de combustíveis fósseis e isso é importante porque quando fala de emissão você pode ter, continuar com metróleo, gás, de novo, colocando tecnologias de abatimento, compensando, né? Com os chamados offsets, mercado de carbono, crédito de carbono, mas essa que é a linha de defesa mais costumeira aí dos sauditas, né? Que é falar de emissão, não falar de combustível fóssil, ela foi vencida. A outra coisa é que eles criam muito que a decisão ela fosse muito retrospectiva, ou seja, só ficasse falando do passado, porque a gente estava fazendo essa avaliação do Globo Stock Take e poderia ficar desse jeito, tá? Mas não ficou porque a gente vê ali que o texto ele realmente enfatiza a transição para o futuro da energia, né? E eu acho que isso eles também não gostaram. E por fim, também não devem ter gostado nada de que quando se fala de transição, ela não é uma transição limitada a um combustível fóssil. A gente já tinha decisão de cópias anteriores, particularmente da cópia passada lá de Charmell que falava que falava do carvão, né? Essa repete, inclusive, a linguagem do chamado face down, né? Dessa transição do carvão, mas aqui ela fala de todos os combustíveis fósseis. Então, eu acho que foi ela... A gente tem um acordo final, que é um acordo que guia as próximas metas nacionais e coloca o alinhamento e que na prática agora, me desculpem aqui, pardon my French, mas vamos poder esfregar na cara de todo mundo que quiser fazer investimento em atividades, em setores carbono intensivos, tá? E aí deve ter gente se perguntando, puxa, mas você deve... Eu acho que você está sendo muito otimista, acho que é um wishful thinking. Eu acho que não, eu acho que, de fato, a licença social desses segmentos carbono intensivos, ela está em jogo, tá? Ela está... Tanto que eles tiveram que tentar acalmar os mercados, acalmar e os... os atores durante a COP teve uma carta vazada da OPEP no The Guard, pelo The Guard, e que mostra que a OPEP ela chega... ela chegou a mandar para os seus membros a... que a OPEP chegou a mandar para os seus membros uma orientação de que eles fossem terminantemente contra, né? A possibilidade de citação de combustíveis fósseis e phase-out no texto, porque reconhece que uma decisão de COP sobre isso representa um risco material existencial para a indústria. Então, os países que foram para a COP determinados, né? A proteger seus interesses econômicos aí ligados aos combustíveis possíveis fósseis e para defender, para tentar segurar uma transição muito lenta, preferencialmente controlada por eles para baixas emissões, eu acredito que essa decisão realmente não é a decisão dos sonhos deles, tá? Talvez não seja o pior dos seus pesadelos, porque ela não aniquila a indústria, acho que não tinha a mínima chance disso acontecer, inclusive, mas eu acho que, de certa forma, eles perderam. Por outro lado, a gente vê, né, diversas partes aí, principalmente os mais vulneráveis, né, como as ilhas e também os ativistas muito decepcionados, porque eles queriam uma linguagem muito, 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 muito mais forte, mas esse universo da diplomacia é assim mesmo, eu acho que a gente, claro, não tem que se conformar, mas eu acho que ele vai ele é muito mais um placar do jogo do jogo em si no seguinte sentido, que a economia real, quando a gente olha para o segmento de energia renovável, inclusive, está andando muito mais rápido, né, então, assim, ele ajuda a potencializar os sinais, mas os instrumentos não são exatamente criados ou definidos por ali. Então, eu faço esse balanço positivo, queria só colocar uma questão que eu acho que é bem importante para quem não acompanha e também para quem acompanha, que todo esse pacote de energia e também as outras coisas que entraram na decisão, como, por exemplo, o objetivo de zerar o desmatamento até 2030, reduzir as emissões de metano, eles dependem, obviamente, de financiamento e isso não está colocado nessa decisão de forma clara, deveria, com certeza, por que não está lá? Porque aí tinha uma limitação de mandato, a próxima COP, que é a COP no Azerbaijão, ela vai ser a COP do financiamento, a COP das finanças, porque é ali que a gente vai ter que definir a nova meta global, quantificada, de financiamento climático. E aí os países não queriam muito colocar questões de financiamento na decisão desse ano para não pré-julgar o que vão ter que resolver depois. Então, essa é uma falha, mas é uma falha, digamos assim, já programada, porque ali na frente a gente espera que seja resolvida. Finalmente, como você avalia o anúncio de que a COP29 será realizada no Azerbaijão, um país que, assim como os Emirados Árabes Unidos, também é um governo autoritário, cuja economia depende de hidrocarbonetos? Essa COP no Azerbaijão estava muito indefinida, a Rússia dificultou bastante a escolha do país sede, tiveram outras nações aí que tentaram ser anfitriãs, mas não rolou, a Rússia vetou, inclusive a Azerbaijão ela chegou a vetar e depois voltou atrás. E, como eu mencionei, vai ser uma COP muito importante, tem muita gente que está ignorando ela, passando por cima, já querendo chegar em Belém, mas ela vai ser a COP do baita assunto que é o financiamento, então é aqui que o bicho pega, é aqui que as chamadas responsabilidades comuns porém diferenciadas elas pegam, porque quem tem que pagar, quem nunca pagou, quem deixou de pagar, então os países, as chamadas economias avançadas que estão no anexo 1 do protocolo de Kyoto e da convenção, elas têm essas obrigações muito mal cumpridas, e agora a gente vai negociar uma nova meta, então vai ser um ano em que o bicho vai pegar mesmo e um ano de G20, em que o Brasil também espera elevar essa discussão do financiamento climático, quer propor algumas reformas, então eu acho que vai ser uma questão bem importante. e toda essa questão de energia ela vai continuar, agora eu acho que é um começo de uma jornada que vai começar a ficar cada vez mais forte, então pode ser que alguma coisa ainda dessa COP respingue lá no Azerbaijão, e sobre ser uma COP num país dependente dos hidrocarbonetos, não vai ser a primeira, acho que não vai ser a última, mas acho que vai dar continuidade, é uma discussão de transição justa que também está colocada, enfim, nem todo mundo tem meio trilhão de dólares como a Arábia Saudita para investir na construção de cidades no meio do deserto livres de emissões, tem muitos países, acredito que é o caso do Azerbaijão, que vão ter que definir outras modalidades para diversificar sua economia, enfim, atrair investimentos para outros setores, então eu acho que vai ser interessante e acho que é uma parada importante antes da COP no Brasil para a qual a gente já alimenta muitas e muitas expectativas. Bem, Nathalie, novamente, muito obrigado, e como encerramento, fica à vontade para quaisquer considerações que você acha apropriadas, divulgação de materiais e também, como sempre, uma dica cultural para os nossos ouvintes, uma leitura, um documentário, um filme que você tenha gostado, enfim, qualquer coisa que você tenha assistido nessa viagem de não sei quantas horas. Bom, eu quero dar uma dica de livro, de leitura e de documentário, de livro. Eu estou lendo o The Quickening, que é da Elizabeth Rush, que escreveu um livro maravilhoso, que foi finalista do Pulitzer Prize em não ficção, e ela faz uma viagem à Antártida com cinquenta e tantos cientistas que vão olhar o Thwaites, que é um glaciar que está se deteriorando muito rápido, está se desmanchando, e que pode, só ele, ter um impacto catastrófico global na questão do aumento do nível do mato. Parece uma coisa meio estranha, mas é um baita livro, eu estou absolutamente amando ler, ela é fantástica, e quem puder, uma leitura inglesa, eu comprei na Amazon, mas acredito que tem disponível em outras plataformas. leitura, para quem quiser se divertir um pouco mais sobre COP, eu vou recomendar bem egoisticamente um artigo que eu escrevi para a revista Piauí, que chama Encruzilhada, e que relata um pouco desse mundo aí, em torno da diplomacia climática versus diplomacia do óleo e do gás, foi publicado online em novembro, logo antes da COP, então está aí, e para fechar, uma dica de documentário, que não tem nada a ver com mudança do clima, e, enfim, mas que eu estou absolutamente fascinada, eu, realmente, quem não viu tem que ver, que é o Vale, o escrito, foi muito fantástica sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro, e é isso que tem me chamado a atenção quando eu não estou ligada aí na questão climática, e nem no que está acontecendo no mundo, mas sim no que está acontecendo aqui, do lado da minha casa, com o jogo do bicho, e, gente, é fantástico, e que produção incrível. Bom, super obrigada de novo pelo convite, foi um prazer de novo participar, e estou super à disposição também para perguntas, questões que a galera queira fazer via Twitter, como for o caso. Valeu! e aí, Obrigado.